Estou me convencido que eu estou a formar Estou me convencido que eu estou a formar Estou me convencido que eu estou a formar Porque me dado cuenta que me disse que não te cuesta Porque me dado cuenta que me disse que não te cuesta Não sei o que fazer, não sei o que fazer Estou louco por ela, não sei o que fazer Quero olvidar, quero olvidar Suas promesas, quero olvidar Não sei o que fazer, não sei o que fazer Estou louco por ela, não sei o que fazer Quero olvidar, quero olvidar Suas promesas, quero olvidar Não sei o que fazer, estou louco por ela Estou louco por ela, não sei o que fazer Estou louco por ela, não sei o que fazer Não sei o que fazer, não sei o que fazer Estou louco por ela, não sei o que fazer Estou louco por ela, não sei o que fazer Quero olvidar, quero olvidar Suas promesas, quero olvidar Não sei o que fazer, não sei o que fazer Estou louco por ela, não sei o que fazer Para eliminar, quero olvidar Suas promesas, quero olvidar Estou louco por ela, não sei o que fazer Estou louco por ela, não sei o que fazer Estou louco por ela, não sei o que fazer Estou louco por ela, não sei o que fazer Estou louco por ela, não sei o que fazer Estou louco por ela, não sei o que fazer Estou louco por ela, não sei o que fazer Estou louco por ela, não sei o que fazer Estou louco por ela, não sei o que fazer Estou louco por ela, não sei o que fazer Estou louco por ela, não sei o que fazer Estou louco por ela, não sei o que fazer Estou louco por ela, não sei o que fazer Música Música Arriba los manos Uy Manuel Música 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 Relo de campanha, queimita e viola, tócame as horas para retirar-me. Relo de campanha, queimita e viola, tócame as horas para retirar-me. Relo de campanha, queimita e viola, tócame as horas para retirar-me. Relo de campanha, queimita e viola, tócame as horas para retirar-me. Relo de campanha, queimita e viola, tócame as muchoudras para retirar-me. Tocame as horas para respirar Relo de campanha que me intervira Tocame as horas para respirar Nadie te ha querido como yo te amo Nadie te ha amado como yo te amo Nadie te ha querido como yo te amo Nadie te ha amado como yo te amo La campanita de tu palpa de trigo está sonando La campanita de tu palpa de trigo está sonando Manchur de campanha que me intervira La campanita de tu palpa de trigo está sonando O que é isso? O que é o carinho, para as produções, costumbre do Perú, Rubi Manuel, creio e moço, com esse borrões, borrões. O que é o carinho, para as produções, borrões, 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 borrões. O que é o carinho, para as produções, borrões, 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 borrões. O que é o carinho, para as produções, borrões, 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 borrões. Um vaso de cerveza que quero tomar veneno Um vaso de cerveza que quero tomar veneno Veneno para matarte, olvidarte para sempre 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 Veneno para matarme, olvidarte para sempre Veneno para morirme, olvidarte para sempre Para que conmigo alô, tu entraste a meu coração Veneno para morirme, olvidarte para sempre Para que conmigo alô Veneno para morirme, olvidarte para sempre 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 Salud, salud Veneno para morirme, olvidarte para sempre Veneno para morirme, olvidarte para sempre Mãe, Mãe! A ver, esconder este o arido, meu amor, o Senhor, Agora verão, meu recato, não vai ser assim feliz Somos um recorde do nosso grande amor Mas não tem certeza que a sua vida A sua vida, 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 a sua vida A sua vida A sua vida A sua vida A CIDADE NO BRASIL 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 O que você está? Música Escucha, Dara Música Olha, Pepito girando Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí